Que sacanagem? Que sacanagem? Que sacanagem? Vem Week 2 Um burbe depois é só isso Vem mulher Vem rebolando Mostra a calcinha na sequência da putaria Tá bom? Vem mulher, vem rebolando Mostra a calcinha na sequência da putaria Tá bom? Valeu Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é?